Fala meus amigos, e aí, tudo beleza com vocês? Bom pessoal, vídeo direto hoje pra gente dar continuidade, o próximo também, o próximo vão ser três partes, tá? Só nesse caso aqui, eu vou fazer um outro vídeo que vai ser de ponta a ponta, vai ser um vídeo mais direto, e aí vai simplificar mais. Bom, no vídeo anterior, eu falei bastante, só pra dizer o porquê que eu tava entrando com essa série, e aí, talvez não tenha rendido muito. E aí, nessa segunda parte, a gente vai concluir aqui, fazendo roda, tá? Os detalhes aqui, de linha das portas, dos vidros, e etc. Tá bom? Bom, como eu havia explicado no vídeo anterior, eu usei para, eu, eu, né? É gosto isso aqui, eu uso para o contorno do carro, essa linha, com essa espessura, de um ponto, né? Mas aqui, para o restante, dentro do carro, vamos dizer assim, farol, né? Os vidros, eu vou colocar meio, deixar em meio, tá? E aí, vai ficar com essa espessura aqui, ó. Se você tá caindo de paraquedas agora, não tá entendendo, tá interessado, e tá pegando o bonde andando, digamos assim, essa aqui é a parte 2, então, é importante, caso você queira, pegar os macetes aqui, de como que eu faço, que assista o primeiro vídeo. Infelizmente, não, não dá pra, pra pular, tá? Vamos lá, tem algumas coisas aqui, que eu já expliquei lá no vídeo anterior, e como que eu faço, como que a gente faz essas curvas aqui. E é importante, pessoal, que a qualidade da foto esteja muito boa. Como eu disse no primeiro vídeo, essa aqui não é o caso, não tá sendo um bom exemplo, né? Mas eu não achei, para esse lance, uma foto que me agradasse, nessa, nessa perspectiva, né? Eu vou abrir aqui, tá vendo a imagem aí, né? No segundo monitor, até para me ajudar, porque eu tenho que colocar essa transparência aí, que você, que você está vendo, né? E às vezes eu não, fica meio limitado, tá? Para eu enxergar aqui, alguns detalhes. Na verdade, eu vou fazer uma, vou corrigir algumas coisas aqui, peraí. Pronto. Fica melhor assim. Algumas partes, eu não tenho muito o que falar, então é só a questão de acompanhar mesmo. E aí eu venho com A, para só fazer, eu acho que fica melhor, porque aqui eu não preciso fazer aquela curvinha. só para a gente não deixar assim, olha, essa ponta aqui. A qualidade da voz não está muito legal, pessoal, porque ainda nesse vídeo eu estou utilizando a headset, tá? Eu tenho um microfone, mas ele, eu estou tentando achar o cabo dele, não sei onde que eu coloquei. Não vou parar o vídeo por causa disso, depois eu olho com mais calma, procuro com mais calma, vai com a headset mesmo. O próximo vídeo vai ser muito importante, porque tem um detalhe legal, porque, por exemplo, do jeito que eu estou fazendo aqui agora, eu não consigo pintar, tipo, ah, parte do farol, que eu jogo uma primeira camada branca, às vezes cinza, do jeito que está aqui eu não consigo fazer. Quer dizer, na verdade, sim, para esse caso, sim, estou falando besteiro, eu consigo, é, mas, por exemplo, colocar o vermelho aqui, ó, ou em outras partes e tal, eu vou, eu não vou esticar muito aqui não, entrar em detalhe que é do próximo vídeo, para não confundir. vocês vão entender do que eu estou falando, é uma parte legal, que antigamente eu fazia de uma forma que dava muito mais trabalho, aí eu descobri esse jeito aqui, meu Deus, como simplifica. aqui é um exemplo, por exemplo, a primeira camada dessa peça aqui, como vocês estão vendo, é preta, né? Depois eu vou fazer essa separação, porque isso aqui é tipo aquela, aquela parte, aquela, o suporte da placa, né? aqui é um detalhe, como se fosse uma entrada de ar, com as milhas, mas eu faço uma primeira camada, como se fosse preta, e aqui, ó, vou tentar jogar uma cor, não vai. Oxi, foi. Caraca, peraí, isso que dá fazer vídeo muito cedo, né galera? Tá, mas vocês viram que fica, deu certo, mas como eu não fechei aqui, ó, não ficou por completo, ficou com esse bug aqui, mas da forma que eu vou explicar depois, vai fechar tudo aqui, tá? As vezes fica difícil, tá pessoal, é questão de, de ajustar aqui, se você estiver muito longe, né? Não é, não é o ideal, então procure sempre se aproximar. No caso aqui, no Illustrator, a gente segura o Alt, tá? E vai com o scroll do mouse. Opa! Para a gente conseguir fazer esses ajustes finos. Opa! Opa! Fazendo essa gravação, oito horas da manhã, de um domingo, cara, eu podia estar dormindo, né, mas não consigo. Agilizar isso aqui, para depois eu não ficar com preguiça, porque esse vídeo aqui é para entrar no canal segundo. Preguiça, ou às vezes aparecer alguma outra coisa aí que impeça de fazer o vídeo depois, que foi o que andou acontecendo essa semana. Fiquei deixando para a última hora. Já era para eu ter postado a continuação há muito tempo. Eu dou mais uma olhadinha, só para ver se tem algum arremate. Esse aqui eu acho que está legal. Esse carro, ele não tem uma, tem alguns que tem uma moldura em volta do vidro, esse aqui não tem, eles, eles, peraí, deixa eu fazer esse retrovisor aqui. Aí pessoal, nesse caso eu estou fazendo em parte desse vídeo aqui, porque é o primeiro, né, dessa, digamos, série do canal. E os próximos vão ser mais, vou fazer de ponta a ponta, desde o contorno do carro aqui, né, silhueta, até o preenchimento, a pintura. Mas aí vocês já vão ter entendido como funciona o processo. Não vou precisar ficar falando, explicando. Então, dá para acelerar mais em alguns pontos. Eu quero evitar de acelerar aqui nesse vídeo. Bom, peraí, eu vou deixar assim, depois eu acerto esse detalhe. Esse pedaço que estou fazendo aqui é essa parte mais escura que está aqui. Bom, segundo a referência vem até aqui. Como eu disse, coloquei uma transparência aqui, aí atrapalha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Viu? Olha que legal. Ficar assim fica feio. Eu puxo aqui com A, tá? Essa tecla A. Aí eu venho no nó, faço esse arremate. Aí vamos para esse frizz cromado aqui. Ele vem até aqui. Ele tem uma curva. Shift C. Puxa ela para cá. Tá difícil? Olha aí. Aí pessoal, tá vendo que não se uniu a linha aqui? Porque eu segui uma ordem meio estranha. Vou puxar aqui com A. Vou unir. Porque se eu não fizer isso, vai dar problema que vai ser a terceira parte do vídeo. Eu espero me lembrar de comentar isso. Porque quando eu estava aprendendo desse jeito aqui, ficava dando problema. Eu não entendia porque quando eu tentava pintar uma área, estava cobrindo uma que não podia. Por exemplo, vamos dizer que essa ponta aqui do frizz não tivesse unido a esse aqui. Tivesse um espaço aqui. Aí se eu fosse pintar essa parte aqui de vermelho, ia passar para essa parte que não pode. É por conta disso. Não pode ter essas aberturas aqui. Tchau, tchau. 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 Essa parte não vai ser escura. Aqui, olha, como está aqui. aqui, se eu não fechar esse pedaço, quando for pintar de vermelho aqui, vai passar para cá. Aí eu vou ter que ficar fazendo emenda. Dá para reparar, mas fica feio e mais trabalhoso. Está vendo? Está preenchendo, o carro está tomando forma. Vou puxar logo para cá, que é onde fica o para-choque. E aí E aí E aí E aí Esse pedaço, a partir de agora pessoal, já estava meio que finalizando essa parte para a gente ir lá para a roda, já dá para dar uma aceleradinha, tá? E aí 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 Pessoal, só uma pausinha aqui, eu vou diminuir mais a espessura para essa tampa aqui do no balcão de combustível eu vou colocar 0,25, mas como eu disse, questão de gosto, você não vai influenciar em nada na qualidade não, só porque eu achei mais interessante, olha aí, pegando forma E outra coisa, não precisa ficar na paranoia de fazer milimetricamente tudo certinho, não, é um trabalho ilustrativo, tá pessoal, não precisa ficar nesse ano, é um trabalho realista Para essa seta aqui que fica na lateral do carro, eu poderia já fazê-la aqui, o contorno com 0,25, que aliás eu deixei aqui 0,25, mas vou colocar 0,5 para esse caso, mas eu não vejo muito um contorno na foto em si, para esse caso aqui, poderia colocar, não influenciar em nada, ficaria legal, mas eu vou deixar ele por último, tá, que aí eu faço ele só essa pecinha branquinha mesmo, sem contorno nenhum, mas como eu disse, não é regra, pode fazer Ah, tem o vidro de trás aqui, olha Eu disse no outro vídeo, o meu mouse, ele é novo, só que ele já está dando aqui um double click, me atrapalha Maçaneta, eu meio que dou um CTRL C, CTRL V Vou tentar fazer aqui de uma forma bem simplificada também. Essas partes pequenininhas são meio chatas. O duplo clique fica fazendo isso, olha como é que ficou a linha, dá esse problema aqui, no meu caso. Aí eu tenho que refazer ela, aí você vai perceber que não vai estar mais com aquele probleminha lá. Esse aqui está também, olha a diferença. E aí 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 Eu fiz aqui, eliminando aqui essa Porque tem essa ferramentinha aqui, deixa eu mostrar um detalhe para vocês. Apesar que eu não vou deixar assim, olha Vou selecionar isso aqui tudo Aí eu venho aqui, olha, nessa ferramenta construtor de formas E aí E aí Eu faço o seguinte, ou eu posso fazer isso Ou eu posso, segurando o alt, venho só nesse pedaço aqui, olha Dá na mesma Tá Mas nesse caso não vai ficar legal eu ter esse contorno preto aqui Então Foi só para mostrar Aí depois Depois Na parte da pintura que eu venho para cá Aí eu vou jogar, digamos, o vermelho aqui E aqui vai ficar Na frente A gente organiza aqui, olha Vou trazer para frente, etc Aí eu vou poder eliminar essas linhas aqui Tá Não vai ter contorno Aí a gente remove aqui Entendeu Vou mostrar isso na prática, óbvio Na pintura Aí aqui eu posso, para a gente ganhar tempo Jogar para cá Dá uma diferençazinha, mas a gente vai ir ajustando aqui Como eu disse há pouco, não precisa ficar tudo milimetricamente Perfeito Deixa eu ver se tem alguma linha aqui que eu preciso fazer Acho que não Ah, tem sim Tem aqui, ó No vidro Um detalhezinho aqui Tá vendo que fica meio quebrado essa parte? Bom, tem N formas de a gente ajustar Eu posso vir com Shift A E aí ficar moldando Mas tem uma ferramentinha legal aqui Tá Cadê? Essa aqui, ó Ferramenta suavizar Olha que legal Eu vou clicar aqui na linha Opa E aí eu venho com ela Olha aí Olha aí, viu? Ela faz um ajustezinho Deixa eu ver se tem uma outra parte aqui para fazer Eu não sei se Eu tenho um olho muito clínico para essas coisas Não sei se vocês estão percebendo Mas tem uma quebrazinha aqui Mas tem uma quebrazinha aqui, ó Eu vou aqui, ó Olha lá, viu? Acho que pode ser aqui, ó Acho que pode ser aqui, ó Nesse ponto Dá para dar uma melhorada, ó Olha aí, ó É tão sutil que eu acredito que algumas pessoas nem vão perceber nenhuma diferença Deixa eu ver quanto tempo de vídeo Deixa eu ver quanto tempo de vídeo É bom sempre dar uma salvada Porque esses programas enganam muito a gente E do nada eles fecham Bom, já estamos com 27 minutos Apesar que vai ter uma parte acelerada E eu tô... Pessoal Lembrando Eu estou meio que estudando A forma de passar esse tipo de conteúdo para vocês Então para mim tá meio que sendo um laboratório esse vídeo do lance Então pode acontecer de eu meio que mudar os planos Eu não quero fazer vídeo tão extenso E eu já tô percebendo que estendeu Pode ser que tenha uma quarta parte Que vai ser a última da pintura Eu acho que vai ser Porque a roda é bem mais detalhada, chatinha Então eu acho que o próximo vídeo vai ser só para falar da roda Mas ainda assim eu vou vir aqui fazer o contorno Aqui do pneu Não vou trabalhar a roda nesse vídeo Achei que daria Eu sempre... Até com os desenhos feitos no papel né Quando eu vou fazer os vídeos de dica Eu venho com um plano Não, dá para passar tudo aqui Nesse vídeo Mas final das contas eu vejo que ultrapassou muito É por isso que em alguns casos eu faço parte 1, 2 Esse aqui eu acho que vai ter a parte 4 Eu quero... Eu não quero fazer as coisas muito atropelando não E aí vocês vão vendo com calma aí Parte 1, parte 2 e etc Tá? Mas eu vou concluir esse pedaço aqui Achei que daria Roda muito detalhezinho tá pessoal Por isso Pneu lá do outro lado Pneu lá do outro lado Vou colocar essa régua aqui Só para mim ver se está alinhado ali ó Tá... Não tá tanto não mas... Aí é por questão da referência Tá legal... Quando tá muito... Uma diferença muito grande aí... Eu ajusto Fazer essa sombra Pera aí que ela tá sem... Sem... A cor Olha... Oh... Pra não ficar fazendo pedaço, pedacinho... Eu já vou seguir aqui... Eu venho aqui, aí eu vou mostrar um detalhe que eu mostrei a pouco para vocês aqui, entendeu? Vai ser esse aqui, se bem que aqui ficou estranho, vou deixar assim, porque aqui você viu que atravessou aqui né? O que que eu vou fazer? Aquele esqueminha, pronto, ok, aí a gente faz aqui umas curvas, poderia ficar com essas pontas vivas aqui, mas não quero deixar. Tá bom, tá aí, tá aí o nosso lancer e então é isso pessoal, próximo vídeo eu vou fazer as rodas, vai ser um vídeo mais curtinho, mas se eu fizesse elas aqui também é meio chatinha, muito detalhe, tá? E eu vou estender pra caramba, não vou puxar, não vou puxar ela, copiar e colar pra cá, porque aqui eu vou dar um CTRL C quando eu fizer a roda e um CTRL V jogar pra cá, como eu disse, pra simplificar. Pra não ter que ficar fazendo os raios, aro, tal, tal, aí aqui a mesma coisa, tá? Então aqui eu realmente copio e colo e jogo pra lá, ok? Então o nosso vídeo rendeu os pedaços pra vocês verem, né? Porque é um trabalho digital que é rápido, né? Qualquer trabalho visual demanda tempo, esse é mais um caso, o vídeo tá aí com seus 32 minutos, vai ter algumas partes aceleradas, mas essa parte que eu queria passar pra vocês pra gente concluir o esboço, tá bom? Bom, aí o próximo vídeo a gente faz a roda, aí eu detalho mais, faço com mais calma, porque vai ser um vídeo só pra isso. E aí a última parte é só pra colorir, e aí eu vou continuar com essa série, só que os vídeos vão ser mais rápidos, vai ser só um, não vai ter um, dois, três, porque eu vou acelerar bastante, beleza? Então é isso galera, se curtiu o vídeo, por favor, deixa aquele like maroto aí. E se você não é inscrito no canal e gostou do conteúdo, considere se inscrever. Abração pra todos e valeu! E aí